E quem coordena esse movimento é a presidente do Sinteac, Rosana Nascimento. O que fica dessa greve, que ainda não chegou a uma conclusão? É o resultado que vai ter, já vão sair em campanha contra e fora Tião já no dia 16 agora. Só vai intensificar o pessoal vir para as ruas no dia 16, vai ficar isso.